Infelizmente, pessoal, começamos o dia com mais uma notícia triste. Hoje, em pleno domingo, o cantor querido morre, vítima de covid-19, fãs se despedem. Vejam só, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Ele é muito importante, ajuda a gente aqui no diálogo entre a comunidade e o nosso canal, tá bom? Então, antes de mais nada, se inscreve, ativa as notificações. Eu sou o Washington, Lisboa, e a partir de agora eu vou falar aqui sobre essa notícia lamentável que chegou aí e pegou todos de surpresa. Que com a covid-19, continua a fazer várias vítimas em todo o Brasil. O país caminha para a marca de 580 mil óbitos em decorrência da doença causada pelo coronavírus. A boa notícia, em meio a tudo isso, é que a vacinação avança e milhões de brasileiros já foram totalmente imunizados. Hoje, a música brasileira perdeu o cantor Beto Maier, de 54 anos. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paula, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Beto Maier era muito conhecido pelo público gaúcho. Ele gravou sucessos como Bonguri, Jaguatirica e Amorosa. Bem, galerinha, em meio a pandemia, o cantor causou polêmica nas redes sociais e chegou a gravar uma música, ironizando a covid-19, que ele agora já para para descansar. Só no sábado e domingo está vindo para incomodar, dizia o versinho cantado por Beto Maier. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.